Oi, gente! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo a minha rotina capilar completa voltando aos cachos. Quem acompanhou aí os últimos vídeos do canal viu que eu fiz uma escova, me diverti demais, gente. Foi muito legal me ver de uma forma diferente. Como eu tava falando, né, isso só mostra pra gente que a transição capilar vai muito além de cabelo, porque o sentimento que eu tenho hoje me olhando assim é um sentimento totalmente diferente, né? Eu me divirto, eu fico leve, né? Não é a escravidão que eu tinha antes com o meu cabelo. Então é aí que a gente percebe que vai muito além de cabelo. E óbvio que fazer uma escova, assim, né, não quer dizer que eu não ame mais o meu cabelo natural, gente. Não tem nada de uma coisa com a outra. Muito pelo contrário, eu amo tanto o meu cabelo natural que eu raramente faço escova, né? Mas eu gostei também de me ver com o cabelo alisado. Deixei diferente, como eu falei, né, me diverti. Levem as coisas de forma mais leve, né, como eu já falei com vocês. Seu cabelo você tem que usar daquela forma que você realmente vai se sentir bem, que você realmente vai se sentir bonita. Não precisa nem falar que vocês já sabem a história toda. Então eu já estou aqui querendo ver os meus cachinhos. E é claro que a gente precisa de muito cuidado, né? Então hoje eu vou fazer uma rotina aqui de cuidados junto com vocês. E vai ser uma rotina power, muito, muito power mesmo. Mas ao mesmo tempo vai ser prática. Porque eu tenho um evento daqui a pouco, então eu também já vou me arrumar aqui junto com vocês, né? Não posso me atrasar. Então se vocês gostam de vídeos assim, de rotina de cuidados com cabelo, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá! A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um pré-shampoo, sabe? Que é preparar o meu cabelo pro shampoo. Vou começar desembaraçando. Óbvio que eu estou desembaraçando ele seco porque ele tá liso, né? Porque o nosso cabelo natural a gente não pode desembaraçar ele seco porque pode quebrar. E aí eu vou vir com esse óleo creme da linha Maria Natureza de coco. E vou aplicando assim no meu cabelo, principalmente nas pontas. O pré-shampoo prepara o nosso cabelo pra receber o shampoo, né? Então vai agredir menos, vai ressecar menos o fio. É tipo uma humectação, né? Que você faz ali. Claro que tem gente que faz com um condicionador também. Mas funciona fazer uma humectação assim com óleo creme antes de lavar. Ah, o cabelo já vai começar a querer cachear aqui. E hoje, né, no dia que vocês estão aí assistindo esse vídeo, dia 19 de junho, é o último dia pra você adquirir o meu material digital Força na Transição Capilar. Ana, o que é isso? Caí de paraquedas, tô perdida. É um pacotão de conteúdo digital que ao adquirir você vai ter acesso ao meu e-book Força na Transição Capilar, o meu livro digital. Que é simplesmente maravilhoso. E acesso também a 30 lives com temas aprofundados sobre transição capilar. Lembrando que não é só pra quem tá em transição. Se você não tá em transição, nem pensa em passar, mas quer mais dicas pro seu cabelo e coisas que vão muito além do cabelo, corre porque vai valer a pena pra você também. Tem várias meninas que nem tão passando pela transição, mas que tão amando os conteúdos. Vou fazer um coque baixo aqui, ó, gente. Olha o cabelo já querendo cachear. Nossa, apareceu quando eu fazia relaxamento. Então você vai ter acesso a essas 30 lives. É muito conteúdo, gente. Sério, tem tudo que você precisa saber lá. Tudo muito aprofundado, muito bem especificado, sabe? Tá realmente muito, muito legal. E também há materiais complementares, né? Tabelas pra você montar seu próprio cronograma, cartela de adesivos. Tá tudo muito fofo, muito, muito legal. E realmente são coisas que vão te ajudar aí nos cuidados com o seu cabelo. E como eu falei, tá disponível pra compra somente até hoje, né? Dia 19. Então depois não tem mais, gente. Já era. E quem adquirir vai poder acessar essas lives, né? Vai poder acessar todo esse conteúdo durante um ano. Então sempre que você quiser voltar lá e rever as lives, reassistir, você pode. O que é muito legal. E depois, passou de hoje, você vai conseguir adquirir somente o e-book por R$49,00. Então corre, aproveita que tá só R$29,00, que é muito conteúdo. E o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Agora, vou prender aqui a outra parte. E aí você coloca uma touquinha térmica e deixa agir por uns 15 minutinhos, tá bom? Oi, gente. Deixei agir uns 15 a 20 minutos. Já estou aqui no banheiro e vou fazer a minha rotina aqui junto com vocês, explicando passo a passo. Eu sinto que o cabelo ficou, assim, extremamente macio. Prontinho. Eu enxaguei. Agora, vou vir com o shampoo. Vou usar esse aqui da linha Socorro Capilar. Ele é um shampoo que reconstrói, repara, sabe? O filme. Então eu acho que pra essa rotina pós-escova, né? Pós-alizamento, eu acho que pode funcionar muito. Essa ideia bem cor-cabeluda, assim. Prontinho. Cabelos bem lavados. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu peguei esse recipiente aqui e coloquei nele óleo de coco. E eu vou pegar essa ampola aqui também dessa linha Socorro Capilar. Ela tem componentes de reconstrução também. E como ela é super concentrada, você pode usar ela 3 minutinhos que já vai fazer a diferença, entendeu? Então como eu estou aqui na correria, né? Vai ser o ideal pra mim. Mas o que eu te indico é realmente fazer um tratamento power, assim. Se der pra você usar aquelas máscaras que são, assim, que dá pra ficar com elas muito tempo no cabelo. Fazer uma umectação, uma coisa assim. Quanto mais você der atenção, melhor. Tem que ser algo constante também, né? Eu vou cuidar do meu cabelo aqui hoje, mas na próxima vez que eu for lavar, eu vou cuidar mais ainda. E vou estar sempre cuidando pra realmente deixar ele saudável, sabe? Não adianta só você cuidar agora, depois que lavou, e não cuidar nunca mais, entendeu? Eu vou adicionar aqui essa ampola. Mexe bem. Vou tirar o excesso de água do fio. E vou aplicando assim, massageando bem. Ui, meu brinco caiu. Legal. Gente, a bateria da minha câmera acabou. Eu vou tentando filmar no celular aqui pra vocês. Apliquei em todo o cabelo. Molhei aqui o meu rosto. Enquanto a ampola age aqui no meu cabelo, eu vou... Meu brinco, isso tá borrando inteiro, gente. Que lindeza. Eu vou aproveitar pra esfoliar meu rosto. Vou usar esse esfoliante aqui da Neutrodina. E agora, partiu enxaguar. E a última etapa pra selar as cutículas. Condicionador. Prontinho. Enxaguei do condicionador. Cabelos bem lavados. E agora, eu confesso, gente, que eu queria fazer uma finalização bem estruturada. Pra eu ter mais day afters, né? Ainda mais que tá um friozinho. Acho que vai chover, não sei. Mas, como eu tenho um evento daqui a pouco, eu quero que o cabelo fique mais soltinho, né? Com mais volume. Então, eu vou fazer uma finalização mais rapidinha aqui junto com vocês. Eu ainda tô sentindo o cheiro de chapa no meu cabelo, sabe? Vou usar esse creme Definição Intensa da Salon Line. Vou aplicando assim, de forma bem despojada. Prontinho. Creme aplicado em todo o cabelo. Sério, gente. Super despojada essa finalização. Não tem nada muito estruturado. Até mesmo porque eu não quero que o meu cabelo demore muito pra secar. Agora, eu vou dar mais atenção aqui pra frente. Vou fazer um dedo liso aqui, como de costume. Pronto. Agora, eu vou fazer minha maquiagem. Vou terminar de me arrumar e volto pra mostrar o resultado final do meu cabelo pra vocês. E tcharam! Caixinhos de volta. Gente, eu achei que até que essa rotina funcionou super bem. Olha, o cabelo tá num brilho. Tá extremamente macio. Então, eu não sinto que ele ficou, assim, ressecado, poroso, sabe? Por causa da escova. E assim, eu fiz a finalização muito leve. Muito, tipo, sabe? Rapidinho mesmo. Mas eu achei que já deu o resultado muito legal. E é o que eu falei com vocês, né? Os tratamentos têm que ser constantes. Então, a partir de agora, eu vou cuidar ainda mais do meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina. O link do Força na Transição Copilar vai tá aqui na descrição pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!